A minha história é só a história de um peão abandonado Que canta e por isso tem o compromisso de cantar emocionado Que canta e por isso é que eu canto pra ver se consigo não viver tão preocupado A moda consola e se a lágrima rola, rola no meu ponteado Nunca, nem que a chuva inunde o cerrado, nem que a seca maltrate o meu galo Nem por nada eu esqueço você O trem que fugia, você que sumia naquela curva fechada Provei nosso nome na seca do lar que o pasto dá no banheiro Escrevi seu nome com cinza na perna, taquei fogo em cinco velas Fiz uma promessa pra que Deus me dê o seu amor de verdade Nunca, nem que a chuva inunde o cerrado, nem que a seca maltrate o meu galo Nem por nada eu esqueço você Não, nem que a chuva inunde o cerrado, 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 nem que a chuva inunde o cerrado Deus na terra, taquei fogo em cinco velas De uma promessa pra que Deus me desce O seu amor de verdade Nunca, nem que a chuva inunde o cerrado Nem que a seca maltrate o meu dado Nem por nada eu esqueço você A minha história É só a história De um piano abandonado